Música Pura ai, pura ai, pura ai Pura ai, pura ai Lá para que você vai parar, fala que você vai parar Solta ela, solta ela e pega a pistola Calma guarda, calma Vou furar o outro Vou furar o outro guarda Dá, dá, pega ele de lado Deixa ele passar por aqui, ai, parou, ai Eu sou muito bom nisso, ai Ha, 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 ha Encoste na porta dele para ele não sair Não pode mais, não pode mais Pura ai, pura ai Pura ai, pura ai